Música Um versus uma para o Mega Random, faz tempo que eu não jogo Mega Random Italianos contra Turkeys Música 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 Vamos ver como é que está a estrutura desse mapa Música 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 Vou colocar ali já mais um Uma ovelha naquele setor Vamos fazer aqui nossa primeira parte de De madeira O cavalinho dele já tá aí Impressionante a rapidez que ele veio pra cá Achou tudo rapidinho Acho que ele deve conhecer o mapa Pega lá o primeiro boar Catando aqui pessoal Aquele estrutural de ser mapa Pra ver o que a gente encontra Olha a volta que o meu filho teve que dar lá Aquele estrutural de ser mapa 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 Preciso monitorar aí Onde a gente vai encontrar food Encontrei ainda Eu não encontrei ainda Fruta Explore aqui ao redor Explore aqui Explore aqui Explore aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá pra dar a volta, agora que eu vi ali. Tchau, tchau. Eu vou 5 militares, eu vou tentar pegar a madeira dele e vou expandir aqui pra tentar fazer um Castle Age. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falta casa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com comida Ain Com do Ain Sain Sain Sae Ago Com do Com comida Ain Infero Presto Podio Ain Com do Continuar monitorando aqui pessoal Todas as rotas de entrada Eu creio que ele vai fazer arqueiro Viu Ain Com do Com do Com do Ain Com do Com do Ain Com do Com do Com do Da volta! Eu sabia que ele ia aprontar alguma coisa. O cara vai me... Vai scout! Olha só! Só não sabia que ele ia me aprontar. Vou pra cima dele. Vou fazer um arrastão de vinho mesmo. Sempre tem alguma surpresinha, né? Por isso que não dá pra dar muita moral, viu? E os cara... O cara... Friesa quieta na dele. Guardou um monte de cavalo lá. Perdendo! Lambert foi na tranquilidade. Cadê? Palhaçada, viu? Olha, tu pega uns cara que é brincadeira. O cara tá zoando no jogo aí, ó. Podio! Sane! Presto! Caedo! Vero? Condo! Condo! Sane! Sane! Fazer ali, pessoal, monitoramento de economia. Vamos tentar opar. Vamos tentar cair no jogo dele ali. Ele tá fazendo pesca. Eu vou tentar abrir um castelão nesse negócio aí, ó. Direi orule e Не vou tentar mais. Vai! Vamos tentar combate todos nós. Mais é só! Jocê faz命! Quero! Fei! Icê faz命 o tempo! Lure. Condo! Duco! V Geoff. Ago Caes Comigão Comita Comita Son Correta Comita 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 Ae Gostei da brincadeira Vamos em frente Ae 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 Pronto Dese Mustafa Capa Ae Capa engine fate Ae Aisi Docker Vou fazer um descavalo aí, a pessoa vai pegar pedra e tentar um castelão lá nele. Palhaçada, olha, raiva de jogar com cara de Smurf desse gênero, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O cara tá com um cavalo mais dois, aí você pode uma coisa dessa. O cara tá com um monte de cavalo mais dois lá já. Brincadeira, olha, mais dois. Um monte de cavalo 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 mais dois. Vou tentar acelerar ali o que eu puder, daqui a pouco ele vai aparecer com umas 200 cavalos aí, ó. E aí, ó. Aqui não dá pra murar, então não tem jeito, é assim mesmo. Eu tenho pouca coleta de Gold ali, pessoal. Quero tirar aquela fonte de recurso dele ali, ó. Fugi. Fui. 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 Ele já tá com castelo, hein? Que brincadeira, viu? Daqui a pouco ele vai virar imperial. Já era se ele virar imperial esse game. Porque eu não tenho economia pra reverter isso daí. Esse que é o problema de pegar uns caras muito viciados, né? É exatamente isso aí. Você pode pressionar o cara, mas não adianta. Eu não tenho um gold adicional aqui no setor. Eu tentei somente no centro mesmo. Não é full ataque e acabou. Tentar fazer o mercado aí. Agora eu tô travado. Não tem o que fazer, GG. Eu sabia que o cara ia imperial e... Foi no detalhe. Não tinha o que fazer. Não ia ter o que fazer ali. Não tinha como virar isso daí. Essa passagem lateral aqui... Ele poderia fazer os canhões ali, alguma coisa. Nem pela questão econômica. Mas foi no detalhe, galera. Esse jogo foi no detalhe. Eu arrisquei totalmente ali. Não imaginei que ele fosse scout. Ele me pegou desprevenido ali na parte de... E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. E na parte econômica era muito melhor que eu. Obrigado.